Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. Que Deus nos dê a sua graça e a sua missão, e a sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho, e a sua salvação por entre os povos. Que as nações nos glorifiquem, ó Senhor, e todas as nações nos glorifiquem. Resulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que as nações nos glorifiquem, ó Senhor, e todas as nações nos glorifiquem. A terra produziu sua correnta, o Senhor e nosso Deus nos abençoa. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe, e o respeito em os confins de toda a terra. Vemos glória a Deus, Pai, ó que importante. E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Nossos filhos Bem dizemos o nosso Deus Quando o povo de Israel saiu no Egito E os filhos de Jacó de Opoeste Judá todo o seu templo do Senhor Em Israel se transformou em Céu do Rio O mar avisa de sopo sem fogar E as águas do Jordão retrocederão As montanhas eram pulos como ovelhas E as colinas parecendo cordeirinhos Ó mar, o que tens tu para fugir? É tu Jordão, por que recuas deste modo? Porque das pulos como ovelhas ou montanhas E vós colinas parecendo cordeirinhos Vem a terra ante a face do Senhor Ante a face do Senhor Deus de Jacó O rostido Ele mudou em grande lamor E da pedra fez brotar águas correntes Nosso Deus está nos céus Ele faz tudo aquilo que quer Não a nós, ó Senhor, não a nós O vosso nome, porém, seja glória Porque sois todo amor e verdade Porque ao lhe dizer os pagãos Onde está o seu Deus, onde está? Há nos céus que está o nosso Deus Ele faz tudo aquilo que quer São os teus estuagãos, ouve pra cá Todos eles são obras humanas Tem boca e não podem falar Tem olhos e não podem ver Tem nariz e não podem cheirar Tem ouvidos e não podem ouvir Tem voz e não podem pegar Nem no sol sua garganta produz Como eles serão seus autores E os fabricam e neles confiar Confia e saia no Senhor Ele é teu auxílio e escutou Confiará no Senhor Ele é teu auxílio e escutou Vós que também confiai no Senhor Ele é vosso auxílio e escutou O Senhor se recorda de nós O Senhor abençoa o seu povo O Senhor abençoa o seu povo O Senhor abençoa o seu povo Abençoa aqueles que o temem Abençoa pequenos e grandes O Senhor multiplique a vós todos A vós todos daquem vossos luz Abençoado sejais do Senhor Do Senhor que criou o céu interno O céu, o céu, os céus, o Senhor Mas a terra ele a deu para os homens Não vos louvamos, mortos, Senhor Nem aqueles que descem ao silêncio Nós os vivos, porém, nem dizemos Ao Senhor desde agora e nos seguros Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nós os vivos, nem dizemos o nosso Deus Feliz Feliz Que na lei do Senhor Deus vai progredir Feliz o homem que observa seus preceitos Que de todo o coração procura a Deus Que não pratica a maldade em sua vida Mas vai andando nos caminhos do Senhor Os vossos mandamentos Os vossos mandamentos Os vossos testes Para serem fielmente observados Oxalá Oxalá seja bem firme a minha vida Em cumprir vossa vontade e vossa lei Então não ficarei envergonhado Ao repassar todos os vossos mandamentos Quero louvor Quero louvar-vos com sincero coração Pois aprendi as vossas justas decisões Quero guardar vossa bondade e vossa lei Senhor, não me deixe exaltar Senhor, não me deixe exaltar Como um jovem poderá ter vida pura Observando ao Senhor Observando ao Senhor vossa palavra De todo o coração eu vos procuro Não deixeis que eu abandone a vossa lei Conservei no coração vossas palavras Afim de que eu não pegue contra vós Ó Senhor, vós faz bendito para sempre Os vossos mandamentos ensinarei Com meus lábios, ó Senhor, eu enumero Os decretos que ditou a vossa boca Seguindo vossa lei me rejuveno Muito mais do que em todas as riquezas Eu quero meditar nas vossas ordens Eu quero contemplar vossos caminhos Minha alegria é fazer vossa vontade Eu não posso esquecer vossa palavra Eu não posso esquecer vossa palavra Amém Feliz quem caminha na vossa lei, Senhor Viver e guarda a lei Viver e guarda a lei Vossa palavra, ó Senhor Abre meus olhos e então contemplarei As maravilhas que encerra vossa lei Sou apenas peregrino sobre a terra De mim não contei os vossos preceitos Minha alma se consome o tempo todo Em desejar as vossas justas decisões Amém Ameaçais os orgulhosos e os galvados Maldito seja que transgride a vossa lei Livrai-me do insulto e do desprezo Pois eu guardo as vossas ordens, ó Senhor Que os poderosos reunidos me condemnem O que me importa é o vosso julgamento Minha alegria é a vossa aliança Meus conselheiros são os vossos mandamentos A minha alma está prostrada na poeira Vossa palavra me devolva a minha vida Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade Fazer-me conhecer vossos caminhos E então meditarei vossos prodígios Vossa palavra me consome e reanime Afastai-me do caminho da mentira E dai-me a vossa lei como um presente Escolhi seguir a trilha da verdade Diante de mim eu coloquei vossos preceitos De coração quero apegar-me a vossa lei Ó Senhor, não me deixeis desiludido De vossos mandamentos como a estrada Porque vós me dilatais no coração Damos glória a Deus, Pai, homem potente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Viverei e guardarei Vossa palavra Vossa palavra Ó Senhor Vossa palavra Guiai meus passos No caminho Que traz os que servem-nos Ensina-me a viver vossos preceitos Quero guardá-los fiamente até o fim Lá que eu saber E compreenderei a vossa lei E de todo o coração aguardarei Guiai meus passos No caminho Que traçastes Pois só nele Encontrarei felicidade Inclinai meu coração As vossas leis Em um calde em meio E avarecer Deseai O meu olhar Das coisas vós Da minha vida Pelos vossos mandamentos Cumpri-se com vossa promessa Vosso santo Vossa promessa garantida Para os que gostamos Lembrai-me do insulto Que eu receio Pois em vossos julgamentos São suaves Com anseio Pelos vossos mandamentos Deseai Da minha vida Ó Senhor Porque sou injusto Senhor Que desça sobre mim A vossa graça E a vossa salvação Que prometestes Esta será A minha resposta Os que me insultam Eu conto com a palavra Do Senhor Não perdireis Vossa verdade De meus lábios Pois eu confio Em vossos justos julgamentos Cumprirei constantemente A vossa lei Para sempre E eternamente A cumprirei É amplo e agradável O meu caminho Porque busco e pesquiso As vossas ordens Quero falar de vossa lei Perante os reis E darei meu testemunho Sem temor Muito me alegro Com os vossos mandamentos Que eu amo Amo tanto Mais que tu Elevarei As minhas mãos Para louvar-vos E com prazer Dedicarei Vossa vontade Dê-nos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelo século Pelo século dos séculos Amém Guiai meus passos No caminho Que traçaste Senhor Amém 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 A casa do Senhor E agora Nosos Pai Já se detêm Jerusalém Em tuas portas Jerusalém A felicidade vem edificada, no posto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Para louvar segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Orai que viva em paz, Jerusalém, e em segurança aos que te amam. Que a paz abri-te dentro de teus coros, tranquilidade em teus palácios. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho a casa do Senhor, eu te desejo todo bem. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Pai onipotente, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Vamos alegres na casa do Senhor. Amém. 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 Oração Quem confia no Senhor é como o monte de cião Nada o pode abalar porque é firme para sempre Tal e qual Jerusalém está na cercada de montanhas Assim Deus cerca seu povo de carne e proteção Desde agora e para sempre, pelo século nos afanam O Senhor não vai deixar prevalecer por muito tempo O domínio dos malvados sobre a sorte dos seus justos Para os justos não mancharem suas mãos na iniquidade Fazer o bem, Senhor, aos bons e aos que derram do coração Mas aos que seguem maus caminhos, cá se ganham os povos Que venha a paz Que venha a paz ao vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Fazem o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração O Senhor Fez maravilhas, contou ao vosso povo Exultemos-nos de alegria Quando o Senhor Quando o Senhor regros nos nossos cativos Pareciamos sonhar Encheu-se de sorriso nossa boca Nossos lábios de canções Entre os gentios Entre os gentios se dizia maravilhas Fez com eles o Senhor Se maravilhas fez conosco o Senhor Resultemos-nos de alegria Mudai a nossa sorte Mudai a nossa sorte, ó Senhor Como torrentes no deserto Os que lançam as sementes entre lágrimas Seifarão como a repinão Chorando de tristeza sairão Espalhando suas sementes Cantando de alegria Voltarão Carregando os seus peixes Demos morada a sua eolipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O Senhor fez maravilhas conosco Exultemos-nos de alegria Felizes aqueles que temem o Senhor Felizes aqueles que temem o Senhor E trilhas seus caminhos E trilhas seus caminhos No trabalho de tuas mãos has de viver Serás feliz Serás feliz A tua esposa é uma videira bem fecunda No coração da tua casa No coração da tua casa Será assim Será abençoado todo homem Que temem o Senhor Que teme o Senhor O Senhor te abençoe e te ensinou Cada dia Cada dia de tua vida Para que vejas prosperar Jerusalém Jerusalém E os filhos dos teus filhos O Senhor O Senhor O Senhor Que venha a paz Ao vosso povo Glória Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O Senhor Como era no princípio Agora e sempre Amém Felizes Felizes Aqueles Que temem o Senhor Que temem o Senhor Das profundezas Eu clamo a vós, Senhor Escutai a minha voz Escutai a minha voz Vossos ouvidos Estranjam bem atentos Ao clamor da minha praça Se levar-lhes em conta Nossas faltas Quem haverá Descute-se Mas em vós Se encontrar o perdão Eu vos devri em vós Espero No Senhor Ponho a minha esperança Espero em sua palavra A minha alma Espera no Senhor Mas que eu vejo Vinha pela honra Espere Israel Pelo Senhor Mas que eu vejo Pela honra Pois no Senhor Se encontra Toda graça E copiosa A redenção Ele vem Ele vem Libertar a Israel De toda Sua culpa Demos glória Deus glória a Deus Pai O impotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos Pelos séculos Dos séculos Amém Das profundezas Eu clamo a vós Senhor Eu clamo a vós Senhor Glória do Senhor Ó Ó Israel Senhor meu coração Não é orgulhoso Nem se elevar O grande O meu olhar Não ando à procura de grandezas Nem tenho pretensões ambiciosas Fez calar e sossegar a minha alma Ela está em grande paz dentro de mim Como a criança bem tranquila amamentada No regaço acolhedor de sua mão Confia no Senhor, ó Israel Desde agora e com toda a eternidade Demos glória a Deus, Pai, onipatente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor vosso E ao Espírito que abra em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Confia no Senhor, ó Israel Você agora escolheu, Senhor Por morada Recordar-vos, ó Senhor, o nome da Ví E de quanto a vos foi me dedicado Do juramento que a Senhora me ha feito E de salvado ao poderoso de Jacão Não encanei na minha tenta a minha casa Nem subirei a minha cama em que repouso Não deixarei adormecerem os meus olhos Nem continuarei adormecerem os meus olhos Nem continuarei adormecerem os meus olhos Entremos no lugar em que ele habitar Onde os cabelos de seus pés o adoremos Subi, Senhor, para o lugar de vosso poço Subi, vós, com vossa arca poderosa Que se vistam de alegria Os vossos santos E os vossos sacerdotes de justiça Por causa de dar-me o vosso servo Não afasteis o vosso ungido A vossa classe O Senhor fez a Davi O choramento Uma promessa que jamais me negará Um herdeiro que é fruto do teu ventre Colocarei sobre o todo em teu lugar Se teus filhos conservarem minha aliança E os preceitos que lhes deem a conhecer Os filhos deles igualmente hão de sentar-se Eternamente sobre o todo em teu lugar Pois o Senhor quis para si Jerusalém E a desejou para que fosse sua morada Eis o lugar do meu repouso Para sempre Eu fico aqui Eu fico aqui Este é o lugar que prefere Abençoarei Abençoarei suas forecas E ao meu orgulho 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 Eis qual é bom e alegre Viver em todos os irmãos Viver em todos os irmãos Vim de verde como é bom Como é suave Os irmãos viverem juntos Bem unidos É como o óleo perfumado na cabeça Que escorre vai descendo até a bala Vai descendo até a bala de Adão E vai chegando até a bala do seu lado É também como o arvário do irmão Que cai sua vez sobre os montes de Sião Pois a ele é o Senhor da sua bênção E a vida pelo século sem fim Demos glória a Deus maior e importante E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Eis qual é bom e alegre Viver em todos os irmãos Junto aos anjos Eu vos louvarei Ó Senhor de coração Eu vos dou graças Amém Porque ouvisteis as palavras dos meus lábios Perante os vossos anjos vou cantar-nos E onde o vosso templo vou prosperar-nos Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade Porque fizestes muito mais que prometestes Naquele dia em que gritei, vós me escutastes E aumentastes E aumentastes o vigor da minha mão Junto aos anjos, Senhor Eu vos louvarei Os reis de toda a terra Ao de louvar-nos Quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa Ao de cantar, vossos caminhos E dirão Como a glória do Senhor é grandiosa Altíssimo é o Senhor Mas olha os pobres E de longe Reconhece os orgulhosos Se no meio da desgraça Eu caminhar Vós me fazeis tornar a vida Novamente Junto aos anjos Senhor Eu vos louvarei Quando os meus perseguidores Me ataquirem E com ira investirem contra mim Estenderei o vosso braço Em meu auxílio E amarei de me salvar Com vossa questão Completai minha obra Começada Ó Senhor, vossa bondade É para sempre Eu vos peço Não deixeis inacabar Esta obra Que fizerão vossas mãos Junto aos anjos Senhor Eu vos louvarei Temos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Amém Junto aos anjos Senhor Eu vos louvarei O Senhor É minha herança Na terra dos negros Em vós alta Ao Senhor Eu emparo Em vós alta Sofrigo ao Senhor Eu derramo na sua presença O lamento da minha aflição Diante Dele Coloco minha mão Quando em mim Descobrece a minha Conheceis você E por meus guardiões Na estrada Por alto Eu amava Contra mim O contaram Os cidadãos Se me volto A direita E procuro Não encontro Quem cuide De mim E não tenho Aonde fugir Não importa A mim Quem me abriu A Vós Cristo Senhor A Vós clamou E vos digo Seis Vós Meu amigo Minha herança Na terra Dos negros Escutai-me Pro amor Me apresse Porque foi Poder mais O milhão Arrancai-me Senhor Da presença E em louvor Bendirei Vós Foram Muitos justos Irão Onde Errar Pelo bem Que fiz Reste Expor Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém Amém O Senhor É minha herança Na terra Dos negros Aleluia 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 Louvai-o Por seus feitos Grandiosos Louvai-o Em sua grandeza Majestosa Louvai-o Com o toque Da trombeta Louvai-o Com a água E com a cidade Louvai-o Com a dança E o tambor Louvai-o Com as cordas E as portas Louvai-o Com o simbolo Salve-os Louvai-o Com o simbolo E julgue-os Louve-os Tudo que vive E que respira Todo canto E os louvores Do céu Amém 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 Vemos glória a Deus Pai Ónimo Amém E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito Que habita Em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Amém 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 Aleluja Amém Aleluja Amém.